No Brasil, a cada oito minutos, uma criança é abusada. Os dados revelados pela Polícia Federal em 2015, revelam que 76% dos pedófilos do mundo estão concentrados aqui no nosso país. E, pasmem, ainda somos o campeão de pornografia infantil na internet. Esse grave e delicado tema será analisado pelo psiquiatra Carlos Salgado no primeiro passo de hoje. Naquele dia eu recebi um folheto que mexeu comigo. Já fazia alguns anos que eu lutava contra lembranças que me atormentavam. Não. Mas é assim. É isso. Que amor. Lara, eu dou tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, mas você tem que fazer o que eu te peço. Eu não quero, vovô. Olha só, Lara. Se você não fizer as coisas do jeito que a gente combinou, as coisas que eu te peço, a vovó vai embora dessa casa e ela nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai ver ela. Você entendeu? Você vai fazer as coisas do doutor do pedido? Essa tendência de um indivíduo que se repete ao longo de sua vida de buscar objetos sexuais, buscar interação sexual com pessoas muito jovens é, sim, uma doença. Então, nesse sentido, pedofilia, buscar crianças para satisfação sexual ou para excitação sexual, é, sem dúvida, uma condição de doença. Doença a ser abordada, a ser tratada. Fixar-se no desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento, na atração por crianças, sugere imaturidade. Ou seja, teorias mais complexas à parte são indivíduos que têm nessa área do seu funcionamento mental um tom, uma predominância de algo imaturo. Sentem-se mais identificados para a sua excitação com crianças do que com indivíduos da sua faixa etária. Então, podemos falar genericamente que são indivíduos que não progrediram na maturação psicológica plenamente no item, no quesito sexualidade ou sensualidade. Nós falamos com vários homens que conheciam você quando eles eram jovens, em São João do Baptista, em Haverhill. Eles nos disseram que você os molestou, é isso que é verdade? Sim, eu falo de ela, mas eu nunca me lembro de ela. Mas eu nunca me lembro de ela me gratificado. Sim, mas você admitiu a homens que os homens são homens? Sim, sim, mas, como eu disse, eu nunca me lembro de ela. Isso é importante entender. Sim, mas você me diz onde e como você falou com esses homens? Uma teoria é de que, uma vez exposto ao abuso, o indivíduo tende, por mecanismos de imaturidade psicológica, a repetir esse abuso sem saber vencer esse estímulo excessivo que houve na sua biografia. E, na tentativa de integrar essa experiência, busca os mesmos objetos que fazem parte daquele universo de quem abusou dele. Ou seja, não consegue dar conta do recado de lidar com a vivência traumática. E faz o que? Repete uma novelinha, digamos, muito parecida com aquela a qual foi exposto. Claro que isso não desqualifica, em absoluto, o sofrimento original desse indivíduo. Mas, quando ele faz outra em sofrer, nós tendemos mais a pensar nas novas vítimas do que na sua vítima original, que era ele mesmo. Ele oferece para me levar para receber um arroz. Ele é um prefeito, eu sou criança, então eu vou. Então, nós estamos indo para casa e ele... Ele começa a patar o meu perigo. Sentir-se atraído por crianças é uma pauta. Transformar essa atração em uma conduta de busca e de interação, ou mais tipicamente de imposição, da sua presença, do contato físico com a criança, aí sim a gente vai para o abuso, ou, numa palavra dura, para o estupro. A vida sexual, a ação sexual com um indivíduo frágil, um indivíduo não capaz de se defender psíquica e fisicamente caracteriza estupro. Então, ser pedofílico, sentir-se atraído e excitar-se com crianças é uma temática. A avançar para a conduta de busca efetiva e física desse contato nos encaminha para uma transgressão. Então, envolve essa condição tanto o adoecimento, a gente pode chamar em palavras mais duras de novo, de perversão da conduta sexual, do interesse sexual, da excitação sexual, em uma conduta transgressora do ponto de vista legal, que é interagir sexualmente com o menor, com o indivíduo frágil e incapaz de se defender. A CIDADE NO BRASIL Toda e qualquer invasão da privacidade de um indivíduo que não é capaz de se defender, com conotação sexual, ou seja, carícias, ou, no último extremo, a interação entre genitais, realmente o conjunto caracteriza abuso, caracteriza estupro. Então, sim, excitar-se e excitar uma criança no contato físico é estupro, quer haja consumação final ou não dessa relação. Há indivíduos que defendem, confrontados com a contingência de se sentirem atraídos e procurarem objetos sexuais infantis se dão conta de que se trata de um processo adoecido e aí nos encaminhamos para observá-los como indivíduos compulsivos que desejariam não ter essa atração, mas essa atração ressurge na sua psicologia, no seu funcionamento psíquico, que elas vão à ação muitas vezes sofrendo e se sentindo culpadas e procurando se proteger disso e tendo dificuldade. E esses são, tipicamente, os indivíduos que procuram atendimento, procuram atenção psiquiátrica em função do caráter compulsivo disso, ao se darem conta. Eu sei do que você vai gostar. Olha isso aqui. Vai pra cama. É isso. Vai. Vai pra cama. Vai. Se você me tocar, eu juro que vou contar pra minha mãe. Eu vou contar pra minha avó. Se você contar, eu te mato. E há os indivíduos que defendem como algo normal. Os romanos já faziam isso, explicações assim, os gregos faziam isso. Então, realmente é algo que, na mente dessas pessoas, que é defensável, quando a sociedade como um todo acha algo repulsivo, algo realmente punível, passível de punição. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sem barulho. Você tá bonita. Eu vou tirar minha mão e não quero escutar nem o Pio. Você sabe o que vai acontecer. Tua mãe me ama. e ela não vai acreditar em ti e você vai ser expulsa dessa casa, minha princesa. Essa questão dolorosa, onde está o pedófilo? Estatisticamente, predominantemente, o pedófilo está muito próximo da criança, longitudinalmente, é alguém da convivência da criança. Então, o tarado, digamos, em uma linguagem bem popular, não precisa ser o sujeito que está escondido numa moita misterioso lá, ou que abusa de crianças na saída da escola. Tristemente, o típico abusador é um indivíduo do convívio familiar, muitas vezes de confiança da família, quando não, tristemente, papai e mamãe. Aliás, cabe lembrar que as mulheres também podem abusar de crianças, as mulheres também podem ser pedofílicas e levarem a cabo a sua atração pela criança na condição de abusadores. O fato de alguém ter sido abusado precocemente na vida definiria a sua orientação sexual, eu acho que isso não se sustenta. Numa dada biografia, dificuldades na área sexual, quer dentro da homo ou da heterossexualidade, ou da sexualidade variada, pode ser incluído, digamos, numa dada biografia, algum desconforto relativo a momentos de abuso. Agora, isso por si só, definir a orientação sexual, eu acho que é temerário a gente, digamos assim, assentar essa decisão ou essa contingência, que é a orientação sexual, dentro de um evento traumático como uma variável isolada. O fato de alguém excitar-se com um objeto sexual infantil, ou seja, com uma criança, caracteriza um tempero de pedofilia. Se isso vai brotar na forma estruturada ou não, e por que vai brotar, o sujeito mais corajoso vai conseguir as vias de fato, ou a gente poderia dizer que o sujeito mais doente vai as vias de fato. O sujeito mais covarde não vai as vias de fato e fica só na excitação eletrônica, ou o indivíduo menos doente. Mas, em essência, sentir-se excitado com criança é pedofilia, seja por fotografias, filmes ou na interação direta com a criança. Como a criança manifesta o abuso? Como proteger os filhos deste perigo? Quais os tratamentos indicados para a vítima e o pedófilo? Estes assuntos serão tratados pelo psiquiatra Carlos Salgado no primeiro passo da próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho